Nossa, quanto cabelo branco, 33 anos, tudo isso de cabelo branco, e não é estresse, eu sou bem de boa, a não ser quando fala do Bolsonaro. Quem vai criar muito cabelo branco, aí sim de estresse, é o Alain dos Santos, o Google, a empresa Google, começou a ir pra cima do Alain dos Santos, eles deletaram os canais todos, o Terça Livre, aí o Alain dos Santos conseguiu uma liminar pra continuar com os canais da Justiça, perdeu de novo, e agora o Google não apenas tá querendo que o Alain do Santos, que o processo acabe, Alain dos Santos fique sem o seu canal, como pediu a condenação dele por litigância e má fé e por tentar enganar a Justiça várias vezes. Ao mesmo tempo em que faz isso, o Google suspendeu o canal do Bolsonaro por sete dias, o canal do Bolsonaro tá suspenso por sete dias, e já avisou, Bolsonaro, se fizer algum outro vídeo com mentira sobre a Covid, o Bolsonaro faz isso quase todos os dias, o seu canal será banido permanentemente do YouTube. Então o Bolsonaro tá também pra perder o canal dele no YouTube, assim como o Alain dos Santos perdeu o dele. A coisa tá ruim pro bolsonarismo, o Bolsonaro publicou vídeo usando o canal do Carlos Bolsonaro e usando a Jovem Pan, que é a rede fascista oficial do bolsonarismo. O Google também deu um strike no canal do Carlos e no canal da Jovem Pan, o primeiro strike você não fica proibido de publicar vídeo, então eles podem continuar publicando vídeos. Mas os vídeos foram deletados e o Google falou, não pode publicar vídeo, lives do Jair Bolsonaro nesses canais, em nenhum outro canal. O canal que publicar vai sofrer um strike e no segundo fica uma semana suspensa. Aqui o Plantão Brasil também sofreu um strike por conta de um vídeo da CPI da Covid, parte do depoimento falando dos crimes da Prevent Senior. O Google, segundo o evento, falou, ah, tinha informações médicas incorretas, um strike no Plantão Brasil e cortou o alcance 50%. Eu vou ver, quando voltar o canal do Bolsonaro, seu alcance dele ficará cortado em 50%. O da Jovem Pan não cortou não, continua igualzinho o alcance da Jovem Pan. O Plantão Brasil cortaram. Por isso que eu peço pra você se inscrever no canal se você é contra o Bolsonaro, porque quanto mais inscritos, mais rápido a gente volta ao alcance normal. E quanto mais gente o canal alcança, mais gente vai ter acesso à verdade, porque a gente leva a verdade pras pessoas. O Bolsonaro, o Alando Santos, no caso, estão perdendo o canal por mentiras. O Plantão Brasil foi perseguido por falar a verdade. Era um trecho de depoimento da CPI da Covid, um trecho de depoimento. Tá no canal da TV Senado, tá no próprio canal da Jovem Pan, tá em centenas de canais. Mas o YouTube deu o strike justo no Plantão Brasil, que é o maior canal de esquerda, e cortou o alcance. O problema é o canal de uma pessoa só, né? Tem o 247, há alguns canais que são maiores. E cortou metade do alcance. Mas a coisa tá feia porque o Bolsonaro e o Alando Santos acharam um inimigo à altura. Agora o Google tá indo pra cima deles. E tem uma coisa que pouca gente sabe. O Alando Santos, ele teve os canais deleitados não por causa do bolsonarismo. Muita gente fala, nossa, o Alando Santos perdeu os canais. Ele ganhava, ele ganhava 150 mil por mês. Quem diz isso não sou eu, inquérito da fake news da STF. Só com a monetização dos vídeos. E ele ganhava duas vezes mais que isso com super chats. Ou seja, a gente tá falando aí de mais de 400 mil por mês que ganhava o Alando Santos com o canal dele no YouTube. Ele perdeu, sabe por quê? Porque no dia, foi no começo de janeiro, esqueci agora o dia, foi 2 ou 3 de janeiro, ele fez um vídeo dizendo que houve fraude nas eleições dos Estados Unidos. Aí o Google deu um strike nele. Então o que ele fez? No dia seguinte, ele fez outro vídeo reafirmando. Aí o Google suspendeu o canal dele, o YouTube suspendeu o canal dele por 7 dias. Quer dizer, não foi nem pra defender o Bolsonaro. Pra você ter ideia, ele ficou um ano, a pandemia começou em março, ele ficou 9 meses publicando fake news sobre a pandemia. O canal dele jamais sofreu strike ou foi suspenso. Mas foi só ele falar das eleições norte-americanas que ele sofreu dois strikes em dois dias. Strike é quando o YouTube tira um vídeo seu do ar por violar as regras da plataforma. Pra quem não sabe isso, se chama strike no YouTube. Três strikes, o canal é deletado. É por isso que quando deram strike no Plantão Brasil, o YouTube avisou, no próximo você ficará impedido de publicar vídeos por uma semana. Eu falei, pô, mas tem centenas de vídeos da CPI da Covid no canal. Se deram strike por qualquer um dos vídeos antigos, por informações falsas que não tinha, o strike caiu depois. O strike do Plantão Brasil, eu recorri e o strike caiu. Mas se dessem outro strike, ia ficar proibido de publicar vídeo por uma semana. Eu falei pra todo mundo, inscreva-se no segundo canal Tiago dos Reis, que lá eu continuo publicando vídeos, que eles não podem me proibir de publicar vídeo. No caso do Alano Santos, depois do segundo strike, ele ficou proibido de publicar vídeo. Sabe o que fez o senhor Alano Santos? Ele continuou publicando os vídeos dele num outro canal, num canal que chamava Cortes Terça Livre. Aí o Google falou, não, quem sofre strike e fica proibido por uma semana, você não pode publicar o mesmo tipo de conteúdo em outro canal. Você tá driblando a punição. E aí o YouTube deletou os canais deles. Aí começou uma briga judicial e o Alano Santos conseguiu uma liminar com uma juíza bolsonarista, que deixou que o canal dele ficasse no ar todo esse tempo. Enquanto isso, o Bolsonaro cometia vários e vários e vários crimes em todas as lives dele. É difícil achar uma live do Bolsonaro e, olha, se inscreve aqui no canal. Eu tenho que assistir toda quinta-feira uma hora de bandido falando, que é o Bolsonaro. Aí é difícil achar uma live em que o Bolsonaro não cometa pelo menos uns cinco crimes. E não viole as regras do YouTube, do Facebook e de todas as outras redes, pelo menos umas 20 vezes. É difícil. E ele continuou violando, violando, violando. É o momento em que o Bolsonaro levou um strike quando ele fez numa live. E aí, veja bem, pra que as redes sociais punam o pessoal da extrema-direita, é muito difícil. A gente tem que denunciar o suficiente pra que saia na grande mídia, pra que saia na Globo, no Jornal Nacional. E só aí ele só uma atitude. Uma live em que o Bolsonaro falava mal da máscara. Falava que a máscara faz com que você se contagie mais. Que as pessoas estavam se contaminando e morrendo de Covid porque usavam a máscara. E que o correto era não usar a máscara. E nessa mesma live, o Bolsonaro falou, olha, a máscara também abaixa a oxigenação. Então, se você já tiver Covid e usar a máscara, você tem uma chance maior de morrer. Aí, pronto, aí ele teve. Aquilo saiu na mídia, apareceu no Jornal Nacional. Todo mundo falou daquilo por dois, três, quatro dias. E aí, ele sofreu o primeiro strike. No primeiro strike, ele não fica proibido de publicar vídeos. Agora, ele falou sobre, que associou a vacina à AIDS. E veja bem, quando ele falou aquilo na live, eu assisti, pra mim era só mais uma das mentiras dele. Demorou uns três dias, a live dele foi na quinta, dez dias atrás. Demorou, ou dez dias, oito, nove dias atrás. Demorou uns três, quatro dias pra alguém fazer um corte exatamente daquele momento. E foi uma pessoa no Instagram, ok? E aí, aquilo começou a ganhar força. Porque até então, ele ia ficar impune. Era só mais uma das trilhões de mentiras que ele falava. Começou a ganhar força na grande mídia. E aí, o que aconteceu? O YouTube foi lá e deletou o vídeo dele. Primeiro, o Instagram e o Facebook deletaram. Depois, o YouTube deletou o vídeo dele. E o canal do Bolsonaro não pode publicar por uma semana. O que fez Jair Bolsonaro? Ele resolveu publicar os vídeos dele, as entrevistas dele, no canal do Carlos. E a Jovem Pan, que é o canal fascista oficial do bolsonarismo, a Jovem Pan também começou a publicar. Até a entrevista que o Bolsonaro dava pra rádio do interior, ia pro canal da Jovem Pan. Aí, o YouTube deu um strike na Jovem Pan, deu um strike no canal do Carlos Bolsonaro. E agora, no próximo, eles ficarão uma semana proibidos. Nossa, se o YouTube proibir a Jovem Pan por uma semana de publicar vídeo, olha, vai ser a melhor. Imagina uma semana livre de Jovem Pan na internet. Não dá pra se livrar no rádio, né? Se você desse pra passar assim o rádio e pular assim a Jovem Pan, seria ótimo. Se bem que hoje em dia a maioria dos rádios tem botão que você pode escolher a programação. Mas, uma semana livre de Jovem Pan vai ser uma maravilha. Vai ser o melhor serviço já feito pelo Brasil, será feito pelo Google e pelo YouTube. E olha, o Bolsonaro agora, ele encontrou um adversário alto, um adversário poderoso. E um adversário que, junto com o Alexandre de Moraes, o STF, estão indo pra cima de todo o gabinete do ódio. Os outros youtubers bolsonaristas também. Vários deles começaram a levar strike. Só que tem uma coisa, que é o que eu percebi. Quando um canal de esquerda leva strike, alguns outros youtubers de esquerda acabam levando strike também por coisas banais. O alcance do canal cai pela metade. Quando um canal bolsonarista leva strike, não cai. É incrível. Antigamente, até três semanas atrás antes do strike, qualquer vídeo do Plantão Brasil, o YouTube mostrava para pelo menos 100 mil pessoas que não são inscritas no canal. Além das pessoas inscritas verem o vídeo na página inicial, gente que não era inscrita viu o vídeo. Aí, o YouTube tem essas estatísticas todas. Depois do strike, passou a mostrar para 20 mil pessoas não inscritas. Quer dizer, o alcance diminuiu 80% para quem não é inscrito. Muita gente que era inscrita falou, Tiago, eu perdi a inscrição. Por isso que eu falo, inscreva-se também no segundo canal. Muita gente falou, Tiago, eu fui ver, eu não estava inscrito aqui no Plantão Brasil mais. O que aconteceu? Eu falo, ó, a culpa não é minha. É do YouTube. O YouTube começa a fazer esse tipo de coisa com o canal que leva strike. Depois eu apelei, recorri do strike e ganhei. O que aconteceu? Continuou o YouTube mostrando o vídeo para menos gente. No caso do Bolsonaro, ele elevou o strike. A suspensão de vídeos dele só começou a valer 24 horas depois. Então, ele conseguiu publicar um vídeo. O alcance foi igual. Mesma audiência. Você vai ver a audiência da Jovem Pan hoje, depois do strike do vídeo deletado. E ontem, você vai ver que está praticamente igual. Os de ontem tem um pouco mais de audiência, porque vai passando tempo. Mais gente acaba vendo um vídeo 24 horas depois do que um vídeo que foi publicado 2, 3 horas atrás. Obviamente. Mas a audiência está praticamente igual. Não mudou nada. Quando você vai ver os canais de esquerda que já levaram strike, a audiência, no mesmo dia, você já vê. O cara publica um vídeo de manhã, tem uma audiência. À noite, a pessoa publica um vídeo, a audiência cai 30, 40, 50%. E a partir dali, continua caindo. E demora 2, 3, 4, 5, 6 semanas, às vezes 2, 3 meses, para que volte ao normal. Em um momento, volta ao normal, porque o algoritmo vai se adaptando. E aí, quanto mais inscritos, por isso que eu peço a inscrição, mais rápido volta ao normal. Mas agora o Bolsonaro está com um problemão, porque o Bolsonaro vai continuar mentindo. E aí, na próxima quinta, a estratégia que a esquerda tem que começar a utilizar é pegar cortes pequenos das falas do Bolsonaro, essas falas criminosas dele sobre a pandemia, e ele falar isso em todos os vídeos, e começar a jogar isso nas redes sociais, Twitter, Instagram e tudo mais. Para quê? Para que isso vire um assunto muito comentado, todo mundo começa a falar disso, e aí ele terá outro vídeo banido. Se ele tiver outro vídeo deletado, o canal do Bolsonaro cai. São Pedro de Alcântara, Santa Catarina. Olha só. Fora Bolsonaro, meu país quer crescer Fora Bolsonaro, acabou pra você Fora Bolsonaro, meu país quer crescer Fora Bolsonaro, acabou pra você Assista os vídeos do canal do Então Brasil no YouTube Fora Bolsonaro, meu país quer crescer Fora Bolsonaro, acabou pra você Fora Bolsonaro, meu país quer crescer Fora Bolsonaro, acabou pra você 4 mil motos por dia Está aqui um trecho lá em São Pedro de Alcântara Nos próximos vídeos eu vou mostrando Rodou lá ontem, também rodamos em Florianópolis Também tem vídeo do Rio de Janeiro também Curicica no Rio de Janeiro Estamos indo para cima do desgoverno Quem quiser nos apoiar, além de inscrever, embaixo do vídeo tem um botão Seja membro E no primeiro comentário eu deixo o Pix, PicPay E deixo também minhas outras redes sociais Falou